MENTIRA DESLAVADA Eu soube escolher muito bem com quem me envolvia Mas parece que não tem mais essa sabedoria O seu relacionamento com o Kleber é inexplicável Você sabe muito bem porque eu contratei o Kleber E apesar dele prestar esses serviços truculentos É um homem refinado Os moradores do prédio abandonado conhecem de perto esse refinamento O Kleber foi expulso da polícia, Regina Não é um homem pra ficar perto de você e das suas filhas Você devia adotar um cão Um gato Um papagaio Comprar uma samambaia Arruma um bicho Uma planta pra cuidar Para de se meter na minha vida Como se você fosse meu pai Não sou seu pai Sou seu amigo E eu tô preocupado com você O processo que eles vão colocar contra você A história da Patrícia Dona Regina O senhor Kleber acabou de chegar Sim, senhora O senhor pode entrar Obrigado Boa tarde, Regina Como vai, Kleber? Bem, e você? Ansiosa Sou o fim da sua ansiedade Eu trouxe o dossiê com algumas informações sobre os moradores lá do prédio abandonado Imagino se os moradores fizessem o mesmo O que não descobririam sobre você, Kleber? Maurício É, Maurício, eu nem tinha percebido a sua presença Vamos ao dossiê Descobriu alguma coisa que me sirva? A casa onde moram os pais da Rita O Adalberto e a mãe dela, a dona Zizi Tá à venda Há mais de quatro meses que eles não pagam aluguel E já receberam até ordem de despejo O que foi? Eu pensei que você fosse vibrar com a sua notícia Também tô surpreso Esperava fogos de artifício Esse Adalberto É um homem digno Um pai de família A própria Rita É uma lutadora Tem caráter Triste ver gente assim levar paulada da vida É muito triste sim, Regina E justamente por isso Você deveria negociar com eles E não piorar ainda mais a vida desses infelizes Regina, se você for pensar assim Vai demorar muito tempo pra eles deixarem seu prédio Maurício Compre a casa dos pais da Rita Imediatamente